Música Para fornecer qualidade e segurança na prestação de serviços de transporte de passageiros em carros de aplicativos a Secretaria de Transporte e Trânsito vai implementar na cidade a fiscalização para veículos, motoristas e plataformas a partir do mês de abril E realmente agora vai começar uma fiscalização, a Polícia Militar já está fiscalizando essa questão e a partir de breve agora já vai ter fiscais da Prefeitura para poder estar efetuando a fiscalização juntamente com a Polícia Em reunião com os representantes dos aplicativos de transporte que prestam esse tipo de serviço em Santos Dumont a pasta comunicou que sua intenção é combater o transporte clandestino Porque muita gente, o aplicativo clandestino, ele oferece risco para a população Então vamos dizer assim, o cara vem na cidade e coloca uma placa de Uber que é proibido Não pode ter placa de Uber aqui na cidade porque não tem o aplicativo Uber na cidade A pessoa coloca uma placa de Uber, vai alguma pessoa, dá sinal, o carro para e ali acontece um crime Então assim, a regulamentação do aplicativo é um benefício para todos A ação foi bem recebida pelos representantes dos aplicativos Que vão poder fornecer seus serviços com mais segurança para os usuários A fiscalização vai ser bem-vinda porque vai nos proporcionar um trabalho com mais segurança e com mais seriedade Porque dessa forma vai ter segurança para os passageiros e para os motoristas Porque hoje em dia, não tendo a fiscalização, a gente fica à mercê das pessoas de má índole Que possa aproveitar da situação e se passar por um motorista de aplicativo sendo que não é cadastrado Outra medida tomada pela Secretaria será a presença do seu e da Prefeitura nos carros Que vai indicar que o veículo está regulamentado para rodar A população vai ver, passou pela Prefeitura Então tem um critério ali que seguiu, que foi feito para aquele aplicativo Para aquele motorista, aquele condutor estar exercendo a profissão ali